Nova trend do Instagram, olha só aqui nos stories, 5 curiosidades sobre você Vamos lá, eu vou colocar 5 curiosidades aqui e vou mostrar como faz pra também postar as suas curiosidades A primeira coisa é você entrar no perfil de uma pessoa que já postou a trend Então eu entrei aqui no perfil do meu dog e vou clicar em responder Quando eu clicar em responder, olha só o que vai aparecer pra mim Vai abrir pra mim aqui ó, a figurinha adesiva no meio da tela E eu posso arrastar ela pra onde eu quiser Porém primeiro eu vou colocar uma foto de fundo Vamos procurar aqui uma foto de fundo Vamos colocar esta Beleza, coloquei aqui olha só uma foto de fundo e está aqui a minha figurinha Agora eu vou escrever aqui no... Vamos colocar as 5 coisas, vamos lá, vamos colocar aqui número 1 Por exemplo né, vamos colocar assim Eu amo coxinha, eu amo coxinha Hum, delícia Aí número 2, qual a outra curiosidade que a gente pode colocar? Sou fã Tá E ó um C Sim Quando teve show dela eu fui pra dois estados atrás, hein Três Vamos colocar três aqui Já fui professor de informática Já fui professor de informática Beleza 4, curiosidade 4 aqui Reprovei três vezes da mesma matéria na faculdade Que vergonha de colocar isso, né E 5, qual a quinta curiosidade? O Nordeste é a região que eu mais gosto do Brasil É, gente Quando eu vou no Nordeste, quando eu falo de Nordeste me dá até uma coisa assim Vamos lá Ai senhor Aí beleza, se inscreveu Você pode arrastar aqui pra onde você quiser Tirar fora da foto E ficou assim Olha aí Número 1, eu amo coxinha Quem não gosta de coxinha, gente Coxinha é vida Número 2, sou fã da Beyoncé Número 3, já fui professor de informática Número 4, aprovei três vezes na mesma matéria na faculdade E número 5, a região que mais gosto no Brasil É a região do Nordeste Pra quem não conheceu, fica a dica pra conhecer E é isso, gente Aí você vai postar normalmente aqui Clica em seu story E já, pum, vai cair aqui Belezinha E está aí postado E repetido Pra quem tem dúvida, gente É só entrar no perfil de alguém que postou Viu aí Ah, tua pessoa postou aí Cinco curiosidades sobre você Não só essa Como todas as figurinhas Que tem a opção de responder Com o desenho aqui De uma câmera É só clicar em responder Que já vai abrir pra você Automaticamente Algumas pessoas postam Infelizmente Não sei se vai depender da versão do Instagram Ou versão do Android Não fica clicável A pessoa não consegue clicar Eu acho que é muito a versão do Instagram Mas algumas pessoas relataram isso pra mim Num vídeo que eu postei similar a este Quanto a outra função, né? Mas é isso aí, gente Se não conseguiu clicar de uma pessoa Tente de outra Que vai conseguir Eu vou começar a melhorar você Até a próxima